Pessoal, fazer um comentário aqui Bom dia Esse tipo de sistema de ABS Aqui galera, ó Ele funciona de um jeito diferente Quando você vai trocar o fio de freio, tá? Quando você vai trocar o fio de freio Dessa R1200 XGS Ele... Quando você sangra aqui Não é uma sangria convencional, tá? Quando você solta ali, ó Ele vai baixar Aqui na bomba, tá? Ou seja, ele vai... Ele vai expulsar o fio de freio que tá na bomba Tá? Não vai expulsar o que tá aqui, ó Não vai fazer a troca do que tá aqui, né? E vice-versa O traseiro também é a mesma coisa Então... São... São lugares diferentes de você fazer a sangria Tá? É... Vou soltar lá Vou soltar lá e vou apertar Ele vai trocar o fio de freio do canal Do freio dianteiro O que a galera comenta e faz aí O que acontece Se você pegar uma moto dessa por aí E for fazer a troca do fluido de freio Ele... Você vai apertar aqui Ele vai esvaziar o ABS Correto? Ele vai esvaziar o ABS Ele não vai tirar daqui Pra você tirar o fluido daqui Vai ser em outro ponto, tá? É a dica que eu dou aí pra vocês Se vocês pegam um tipo de ABS desse tipo, tá? O traseiro aqui é a mesma coisa, tá? Você vai apertar o freio E você vai trocar do ABS, ó Primeiro, tá? Vice-versa Trocou o fluido do ABS E aqui vai manter cheio Vai ficar cheio Depois você vem e troca o daqui Que é a minha outra válvula aqui Ou seja, pessoal Pra você sangrar O reservatório de óleo Tá? Você vai ter que soltar aqui Tá o traseiro E aqui você sangra o ABS Tá? Ambas as partes traseiras, tá? E aí é essa dica de hoje aí Pra vocês aí Esse ABS Quando você aperta ele Ele faz um barulho, ó Tá? Se você for sangrar Do jeito convencional Por aqui Não vai baixar aqui Vai baixar dentro do ABS Consequentemente Você vai ficar sem freio, tá? Então essa é uma dica aí Que eu vou passando pra vocês aí De acordo com o que for Qualquer coisa Depois eu elaboro mais um outro vídeo E vou passando pra vocês Mas esse é um norte Que tem aí Desse tipo de ABS